O que é isso? 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 Ele segura a porra Vai lá Eu vou depois Olha lá Beijão da boca da raia Deixa ele tirar a raia, pode comprar Vai, vai, mas eu não vou falar de bebê da raia Mas é isso que você gosta Ela não gosta de aqui Ela é minha cara, certo? Ela quer a boca? Não é uma? Não é uma? Uma pequena Uma pequena Oh, é um pequeno Oh, wow Vai lá Cadu Vai lá Cadu Vai lá Cadu Vai lá Cadu Aqui, aqui Vamos ver Aqui Go lá Foda Mais um Eu vou pegar um bairro, mas eu não vou pegar tudo mais.